Nando Deká Oi, oi, tá me chamando? E nós tá chegando, e nós tá solteiro Tem bumbum subindo, tem bumbum descendo Pode vir novinha, que hoje tá tendo Eu vou pegar, tá soltinho, eu vou levar Ninguém é de ninguém, todo mundo vai beijar Tá solteiro, eu vou pegar, tá soltinho, eu vou levar Ninguém é de ninguém, todo mundo vai beijar Deixa comigo o Nando Deká, deixa comigo o Daniel Padeus, segura o Japa Sucesso! Hoje eu tô que tô, vacilou, perdeu Com meus amigos que é mais louco do que eu Hoje eu tô que tô, bebê pra riar Chama suas amigas, chama o Nando Deká E nós já chegamos, pra tu mutuar E nós já chegamos, pronto pra causar Se tiver solteira, tu pode vir pra cá Fó ideal, Daniel Matheus, Nando Deká Tá solteiro, eu vou pegar, tá soltinho, eu vou levar Ninguém é de ninguém, todo mundo vai beijar Tá solteira, tá soltinha, tá soltinha Ninguém é de ninguém, todo mundo vai beijar Tá solteira, eu vou pegar, tá soltinho, eu vou levar Ninguém é de ninguém, todo mundo vai beijar Essa é sucesso Chama!